Neste vídeo falaremos do Estaleiro TKMS Brasil Sul que está contratando para aumentar seu pessoal e construir as novas fragatas brasileiras. A TKMS Estaleiro Brasil abriu várias vagas de emprego em diferentes setores da empresa no primeiro semestre de 2023. Sendo áreas de engenharia, planejamento, produção, qualidade, logística, departamento fiscal e almoxarifado. A empresa pretende aumentar seu quadro de funcionários a fim de cumprir no prazo a construção das fragatas da classe Tamandaré. Vale ressaltar aqui que o Estaleiro já iniciou a produção da fragata Tamandaré F-200. A TKMS Marine System adquiriu Estaleiro Brasileiro em 2020 com o propósito principal de construir as novas fragatas brasileiras. Nomeado de TKMS Estaleiro Brasil Sul, o mesmo é considerado um dos mais modernos do país, ocupando uma área de 310 metros quadrados na cidade de Itajaí em Santa Catarina. O Estaleiro tem alta capacidade de construção e aplica os mais inovadores processos de produção com alto nível de automação e tecnologia de ponta. Nos últimos anos o Estaleiro entregou grandes embarcações como os navios para operações offshore de aproximadamente 90 metros de comprimento e 19 metros de largura. As fragatas Tamandaré serão um dos maiores navios já construídos pelo Estaleiro, possuindo as fragatas brasileiras 107 metros de comprimento e quase 16 metros de largura. O Estaleiro TKMS Brasil Sul utiliza os mais modernos processos construtivos, instalações de última tecnologia e conta com mais de 600 colaboradores direto. Essa recém-contratação de pessoal mostra que a produção local cresceu com as construções das novas fragatas do Brasil. A Fragata F-200 Tamandaré já começou a ser construída e será entregue à Marinha do Brasil por meados de 2025. Ao final deste ano, ou mais certo em 2024, o Estaleiro TKMS Brasil Sul também já deverá dar início à construção da Fragata Jerônimo de Aburquerque F-201, sendo essa a segunda Fragata da Marinha. A Fragata Jerônimo de Aburquerque F-201 será entregue em 2026. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado!